Grande Fred, grande amigão, Fred, hoje dia 21 do 3 de 2023, seu amigo velho Lima Sergipano, tá fazendo 56 anos meu irmão, eu quero de presente que você passe e mostre aquele golaço que eu fiz Bahia e Corinthians na Fonte Nova, que tá na lembrança, na cabeça e no coração do torcedor do Bahia, no meu coração, na minha cabeça, não sai da minha memória aquele golaço que eu fiz, Bahia e Corinthians. Valeu, meu irmão Fred, mostra aí esse golaço aí, o melhor presente que eu poderia ganhar é você mostrar esse golaço. Valeu, meu irmão. Da longa distância o Lima tem um dos chutes mais potentes do futebol brasileiro, partiu Lima, a tensão é uma bomba, Agora, gol do Bahia! Uma paulada do Mima, redeja, no detalhe!